passeando aqui ó nas águas do caribe, a mamãe está ali tem as crianças, olha lá o iate, maravilhoso, hein? não vai dar, não dá, não dá vai bater, vai bater, vai bater, para trás Fala galera tudo bem com vocês aqui quem fala é a família 3 é melhor estamos aqui no fazenda parque hotel e eu vou mostrar tudo para vocês o que acontece aqui dentro mas antes mas primeiro primeiro desafio do like Cadê Alice? Cadê Alice? Cadê? E aí como é que você fez o like hoje? Hoje eu duvido vocês derem like com a cabeça 1, 2, 3, deram like ou não deram? Se não deram, dá Pessoal olha que eu contei Vamos lá, vamos mostrar aqui que tem uma piscina do tamanho do Theo aqui Cadê a piscina? Aqui Aonde que está? Aqui Nossa, é do tamanho do Theo essa piscina Ela é muito quente É muito quentinha? É muito quente Vamos lá andar de cavalo agora? Vamos Então vamos E o meu pai vai filmar tudo para dar Eu vou filmar tudo agora Bom galera, muita atividade aqui, muita atividade mesmo, tem pedalinho, tem passeio de trilha, de quadriciclo, tem stand-up paddle, tem bicicleta, além de monitoria, arvorismo, toda essa parte de aventura aí É muito legal, uma excelente dica para quem vem para o Beto Carreiro, e você antecipa uns 2, 3 dias e acaba vindo para cá para esse Hotel Fazenda Chama Fazenda com dois Es, Fazenda Park Hotel Bom, vamos andar de pedalinho Sabe o que é pedalinho, Theo? Não consigo Sim O que é pedalinho? Sim Isso daí, então todo mundo de colete? Sim Bora mamãe, cai para dentro Eu vou ficar na frente ou atrás Você quer fazer força ou quer descansar? Não, vamos lá Então vai, descansa Desperta Alice devagar, segura aqui ó, isso aqui é para segurar assim ó, quando a pessoa não está se comportando Vai lá na frente Alice também com o papai, vai lá Dudu Esse aqui tem sim, lógico que tem Vai lá, senta lá Entrou Pessoal, vamos respeitar as regras de segurança, se manter dentro do barco com as mãos e o corpo Vai para lá para eu entrar, senão eu não entro Dudu Senta aqui Dudu Não, não quero aqui Eu não quero pedalar Então, só pula Alice, bá Eu não vou pedalar Vamos lá A gente só vai na força do Dudu, não quero nem saber Vai lá Dudu Mas como que faz? Tem que puxar... Ih, nem sei meu Para trás deve ir para a direita, para a frente e para a esquerda Esse aí é o volante de vocês, para a frente ele vai à direita Fiquei para a direita, para trás, à esquerda e no meio em linha reta Fiquei para a direita Não esquecendo que nós temos nossos guarda de trânsito Ai meu Deus do céu, os patins Olha o guarda de trânsito Tá certo Tem, tem, tem Bora Eu não sei fazer não, tá ficando louco Então tá, começa pedalando aí vai, eu não vou pedalar não Pedala assim Meu É pesado, né? Ainda bem que a louca não está fazendo não Ó, e você põe pra trás, Dudu, ó, automaticamente eu tô virando, ó, pra frente, eu viro pro outro lado. E aí, galera, gostando? Estamos aqui no nosso iate, passeando aqui, ó, nas águas do Caribe. Ó, a mamãe tá ali, tem as crianças, ó lá o iate. Maravilhoso, hein? Isso aqui é treinamento, treinamento pras pernas. Aí que legal. Aí, Alice. Ih, o Tetel, tá gostando, Tetel? Meu, eu já tô cansado, a gente rodou 50 metros, eu tô cansado, ofegante. A mamãe acabou de comentar aqui, ó. Ai, tá me dando até um soninho. Lógico. Lógico. Alice, nós vamos bater, nós vamos bater, Alice. Empurra pra frente, empurra pra frente. Isso. Alice tá no piloto aqui, ó. Alice é nosso navegador. É. Alice, sabe como é que é o nome da Alice? Sim. O nome da Alice, ela é o timoneiro. No barco. Eu quero ir pra lá também. Alice é o timoneiro e sabe o que que eu e você somos, Dudu? O quê? Contrapeso. O carpetão. A gente só serve pra fazer força. Mamãe, o carpetão. Olha lá, Alice. É o carpetão. Puxa, Alice, puxa, puxa, Alice. Pra trás. Pra trás. Ah, não vai dar. Ah, a gente vai bater. A gente vai bater. Toda a força, Alice. Foi? Agora vai, calma. Deixa o barco virar um pouco. Porque não vai, não dá tempo de fazer essa curva. Agora vai pra frente. Sim. Não, mas puxa pra trás, Alice. Se não a gente vai bater. Aê, vamos virar. Vamos lá pra outra borda agora. Segura aí pra trás. Alice é muito boa no piloto, hein, Alice? É, minha voz. Olha, que visual, hein? Tá em cima. Boa. Olha lá. Vamos lá. Vamos tentar inverter aqui. Vamos inverter o tel com a Alice? Vamos lá. Alice, vai bater. Não, que pegada pra trás. Não tem força. Vai. Empurra pra frente, tel. Empurra pra frente, isso. Pra frente, pra frente. Vai pra gente vai bater. Isso. Isso, velho, isso, velho. Isso. Isso, tel. Vai, segura aí, segura aí. A sua força. 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 Aí, garoto. Agora tem. Vai, esquerda. Vira. 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 Vai, tel. Fala. Vira. Vira pra onde, tel? Nossa senhora. Muito difícil. Não vai bater. Meu Deus. Os homens da casa estão levando as damas aqui, ó, pro passeio, ó. Não pode tirar o colete. Se não, você entra na água e cai e vai lá pra cima. Tem uma ponte do outro lado daqui. Passeio. Esse passeio tá demais. Demais. Eu tô cansado. A mamãe não tá nem vendo pra ela. Tá, tipo, tranquila. Minha mãe. A gente vai tentar passar embaixo dela. Eu duvido que a gente consiga. Ó, papai, eu quero embaixo da água. Eu quero embaixo da água. Eu quero embaixo da água. Não é embaixo da água. É embaixo da ponte, Tetel. Embaixo da água. Você vai ver. Embaixo da ponte. Lá. Ó a ponte lá. Dá. Dá ou não dá? Dá. Dá. Só o chifre da mamãe que não vai. Ai, graças a Deus. Será que ele consegue passar? Hein? Não. Ai, será que vai bater? Será que a gente consegue passar? Nossa, as pessoas tão andando na ponte. Vamos tentar passar essa ponte. Meu Deus. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Uh. Fala, galera. Agora o passeio é de cavalo. Muito legal. São 15 cavalos que eles vão passear. E a Alice e o Tetel não podem. Só o Dudu que pode. Vai, vai. O Dudu e a mamãe. Eu vou ficar aqui com os dois. Mas a gente vai andar num cavalo guiado. É um cavalo do mesmo tamanho, só que fica uma pessoa puxando num lugar mais seguro. Super legal. Super cavalo, hein? Bora. Bora. Será que ele vai? Vai. Vai. Esse menino, viu? Vai dar bicicleta a mesma coisa. Eu fui muito corajoso. Foi muito mesmo. Faz um joinha aqui, ó. Vai. Aê. Olha lá quem chegou. Aê. Olha lá. Aê. Essa gosta de um cavalo, hein? E aí, Dudu? Ó. 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 E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Estamos voltando a colocar nossos vídeos. Valeu. Tem aqui. Olha quanto cabritinho tem aqui, meu Deus do céu. Muito. 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 Cadê? Muitos cabritinhos. Muitos. Ela vem até aqui. Não sei se ela morde, hein? Eu acho que ela morde. Será? Vamos ver se é corajosa demais. Meu Deus. Eu acho que ela não morde, não. Ela landa aí só. Cuidado, Tietê, ó. Quero ver o primeiro que vai estar na mordida. Ajuda a risada. Ó. Tá achando que eu tô com comida na minha parte. Tietê. Ela é muito mansinha. Vamos dar um nome pra ela? Eu acho que pode ser. Não pode já ter medo, olha. Qual que pode ser? Olha aqui pra eu tirar uma foto. Olha aqui. Eu quero que seja Lulu. Lulu. Oh, e aqueles lá dormindo? O que vocês acham? Não sei. Não sei. Não sei. Ai, meu Deus. Gente, eu não vou ter medo. Não sei. Ela é sujinha. E cheia de grama. Põe. Ó, tem eco aqui, ó. Tem eco aqui, ó. Ó.